E por falar em obras, gente, se teve um setor que não sofreu com a crise provocada pela pandemia da Covid-19 foi o setor da construção civil, que segue de venta e poupa, viu, gente? Muitas obras em andamento, só que por outro lado teve um problema porque os insumos subiram muito, tá tudo mais caro, né? Pra construir não está fácil, é por isso que compensa mais você já comprar um imóvel pronto do que construir. A gente acompanha uma reportagem agora que o Flávio Veras preparou pra gente falando sobre este setor. A inflação está elevada. Alimentos, combustíveis, transporte, tudo tem tido elevação nos valores. Os insumos da construção civil não fogem dessa regra. De acordo com o empresário e corretor de imóveis Antônio de Souza, devido a esse aumento, os custos da construção aumentou muito nos últimos anos. Porém, alguém que deseja ter a casa própria deve avaliar o que realmente necessita. Cada pessoa, o trabalhador com carteira assinada, geralmente ele busca o financiamento da casa própria. Financiar na caixa econômica, nos bancos. Esse financiamento, ele é muito facilitado, porque a pessoa vai adquirir, já casa pronta e já vai deixar de pagar esse aluguel. Então, ele passa esse valor de aluguel, ele transforma em parcelas e está morando na sua casa própria. Aqueles que não têm condições, ele é autônomo, não tem carteira assinada, às vezes não tem condições, ele pode adquirir um lote sem apresentar qualquer documento, qualquer prova de trabalho, pode ser autônomo. Ele compra esse lote em qualquer imobiliária, em qualquer empreendimento, sem precisar nenhum provar seu rendimento. Ele pode adquirir, adquirindo ali, ele vai começar a pagar a parcela do terreno. E aquilo, de imediato, ele pode iniciar a sua construção. O objetivo de ter a casa própria está cada vez mais difícil. Para se ter uma ideia, o saco de cimento de 50 quilos custa hoje, em média, 40 reais. Mas o valor praticado antes da pandemia era 25. Outro exemplo é o vergalhão 5 por 16. Anteriormente, custava 25 reais, mas hoje o custo é de 50 reais. O valor do calde, 20 quilos, era 7, mas o valor mais que dobrou. Hoje ele é comercializado a 14 reais. De acordo com o construtor Silvio da Costa, toda essa elevação se deve à valorização do dólar frente ao real. E material, depois da pandemia, começou a pandemia, teve muita diferença de custo. Subiu, teve material que subiu 100%, tipo ferro, né? É tudo dolarizado, isso é tudo equivalente ao dólar, né? Ferro, cimento, material de construção civil na íntegra, quase que tudo é dolarizado. Então, subiu o dólar, sobe. Não tem jeito, né? É o mercado, né? E esse é mundial, não tem como. De acordo com os construtores, o valor do metro quadrado disparou depois da pandemia. Antes dela, era avaliado em 1.200 reais. Hoje, gira em torno de 2.400, uma alta aí de mais de 100%. Ainda de acordo com o construtor, devido a esse encarecimento, ele aconselha seus clientes a comprar um imóvel pronto. Pois, além da facilidade do financiamento com subsídios, ele ainda não enfrenta um desgaste da construção, que, por muitas vezes, pode ter atrasos. Depende muito da comodidade da pessoa que vai comprar a casa, vai construir, né? Às vezes, se ela não quer ter muito problema, não quer ter dor de cabeça, não quer... Porque é da construída, é trabalho, tem que ter um pouco de paciência, né? Então, a pessoa vai e compra, né? Agora, na questão da casa, às vezes pode ser minha casa, minha vida. Essas casas são em terrenos, duas, três casas no mesmo terreno. Então, seria comprar pronto para diluir o custo do terreno na quantidade de casa, né?